Olá, meu nome é Guilherme Doval Toledo Prado, sou professor da Faculdade de Educação e integrante do GPEC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada. Juntamente com a professora Ana Maria Campos e com o Paulo César Franco, este representante caissara e também doutorando do Grupo Olho da Faculdade de Educação Dominicana, estamos aqui para apresentar o Fórum Permanente Cultura Tradicional Caissara, Memória, Resistência e Luta pela Sobrevivência no Interior e em Torno do Território Caissara da Jureia, Litoral Sul de São Paulo, que acontecerá dia 29 e 30 de março de 2021, das 14h às 17h30, de maneira remota e totalmente gratuita. Os objetivos do Fórum é apresentar alguns elementos da cultura e do histórico processo de resistência das comunidades tradicionais caissaras, representadas por pessoas vinculadas à União dos Moradores da Jureia e da Associação de Jovens da Jureia, bem como por membros da sociedade civil, defensores dos direitos dos povos tradicionais. Buscamos neste Fórum Permanente uma oportunidade de dialogar com a comunidade acadêmica e a sociedade civil sobre a diversidade cultural representada pelos modos de ser e de estar desses habitantes tradicionais do litoral paulista. Precisamos também abordar a questão da sobreposição desse território, situado no município de Iguape, pela Estação Ecológica Jureia e Tatins, fundada em 1986, o que vem provocando situações de conflito entre o Estado e os membros das comunidades, impedindo-os de viver conforme a cultura tradicionalmente ensinada pelos seus ancestrais. Nesse momento em que sofrem duros ataques à sua sobrevivência, consideramos oportuno ampliar o debate sobre a garantia dos direitos dos povos tradicionais, conforme proclamado pela Organização Internacional do Trabalho e também pela Constituição Federal de 1988. Queremos aproveitar aqui também para homenagear o representante da comunidade indígena que, infelizmente, faleceu de Covid-19 e que também participaria do Fórum, o João Lívia. Esperamos que todos e todas estejam presentes no dia 29 e 30 de março de 2021, das 14h às 17h30, de maneira remota, totalmente gratuito, nesse Fórum com esse tema tão relevante. Até logo! Legenda Adriana Zanotto